Ocorrências policiais, oferecimento Gildomar Baterias, JK 880 Jardim Panorama e Funerária Nova Aliança. Atenção Itatinga e região, promoção de arrebentar com os preços altos, Gildomar Baterias. Baterias KF a partir de 119,90 a base de troca. Eu disse, bateria KF 119,90 a base de troca. Baterias Tudo, com preço super especial. Não compre bateria para o seu carro antes de passar no Gildomar Baterias. JK 880 Jardim Panorama, tela entrega-se 3821-8870. Fabriciano 38415798, promoção Gildomar Baterias. Funerária Nova Aliança, com você no momento mais difícil. A maior estrutura do Vale do Aço, com salas de velório e velório online. Traslado nacional e internacional. Veículos fúnebres especiais, serviço disco e coroa, além de planos assistenciais com preços especiais. Atendemos as seguradoras. Funerária Nova Aliança, atende em todo o território nacional. Avenida Londrina 490, no Veneza, 3824-3333. Acesse o site www.funerarianovaliança.com.br. Bateria KF. A força que seu veículo precisa. Há mais de mil e nove anos de tradição no mercado brasileiro, chegando agora ao Vale do Aço. Tem mais energia nas partidas, porque é produzida com a mais avançada tecnologia e garante qualidade superior. Bateria KF. Você encontra com exclusividade a partir de 119,90 a base de troca no Gildomar Baterias. JK 880 Jardim Panorama, em Patinga. 3821-8870. Bateria KF. Em Coronel Fabriciano Militar Estouquim, 48º Batalhão, em cumprimento de denúncia via 181, o disco de denúncia referente ao tráfico de drogas, foram até a rua Caetés 40, no Calatinho. Na casa do denunciado, de 26 anos, apreendido um tablete de maconha. O suspeito foi encaminhado à delegacia com a droga apreendida. No bairro Esperança, em Patinga, através do disco de denúncia unificado 181, os policiais tomaram conhecimento de um cultivo de maconha no quintal de uma residência na rua Maria da Glória Barbosa. O denunciado, de 17 anos, não foi encontrado no local, mas os militares tiveram autorização dos familiares e fizeram buscas. Encontraram uma planta com aproximadamente 40 centímetros, que foi apreendida e encaminhada à delegacia. No final da tarde de sexta-feira, policiais faziam operação na Avenida Gerasa, no bairro Canaã, quando, próximo ao número 1348, abordaram a moto com dois ocupantes. O condutor relatou aos militares que é mototaxista e conduzia a passageira de 22 anos para o bairro Betânia. Realizadas as buscas dos pertences da tal passageira, a mesma foi flagrada com uma bucha e uma porção grande de maconha. Em depoimento, a mulher disse que a droga seria de um amigo para o próprio consumo. Ela recebeu voz de prisão, sendo conduzida à delegacia, e o motociclista foi liberado. Militares foram fazer um acompanhamento a um suspeito egresso do sistema prisional no final da noite de sexta-feira, comparecendo à residência dele, situada na rua Madrecímona Esperança. Os PMs chamaram e perceberam a movimentação no interior do imóvel. Visualizaram quando alguém arremessou um objeto nos fundos, caindo em um lote. Os policiais fizeram a varredura e encontraram o objeto dispensado. Um revólver Magno 357, municiado com seis cartuchos. O rapaz de 21 anos, que estava sendo monitorado ao ser questionado sobre a arma, confessou na presença de testemunhas, ser de sua propriedade. A arma foi apreendida e o preso recolhido à delegacia. Na madrugada de sábado, rouba residência na rua Ouro Preto, no Nossa Senhora da Penha, em Coronel Fabriciano. Segundo o morador de 68 anos, por volta de 4h45 da madrugada, o vizinho, identificado como Bruno Henrique de Freitas, 38 anos, entrou em sua residência para pedir uma certa quantia de dinheiro. Houve a recusa por parte dele. E o autor visualizou a pochete que estava próxima a eles e correu para pegá-la. E os dois entraram em luta corporal. O bandido conseguiu roubar a pochete, contendo aproximadamente R$ 4.300. O idoso teve ferimentos em um dos braços e boca, segue o rastreamento da PM, à procura do acusado. A polícia foi comunicada na manhã de sábado que havia um homem com ferimentos ensanguentado e que outro indivíduo estava correndo atrás dele com uma pedra na mão próximo ao posto Faizão, na rua Novo Hamburgo, no bairro Veneza 1, em Ipatinga. Os militares foram ao local e identificaram a vítima como sendo Luiz Gustavo Lopes Ribeiro, 32 anos. O mesmo estava com uma lesão no pescoço e mão esquerda. Em depoimento à PM, relatou que teve um desentendimento com o indivíduo de nome Fabrício Rafael Gomes, 58 anos, e que ele teria lhe estraqueado. Depois fugiu rumo ao Motel 600, no Jardim Panorama. De acordo com a vítima, o autor trajava uma camisa cinza e bermuda azul. O corpo de bombeiro socorreu Luiz Gustavo até o Hospital Márcio Cunha. Fabrício Rafael foi localizado e preso. Contou que teve um desentendimento com Luiz Gustavo. Entraram em luta corporal, porém negou que tenha o estraqueado. Fabrício não apresentava nenhuma lesão, mas reclamava de dores no pé direito, relatando que em data pretérita torceu o pé e sofreu uma escoriação no ombro direito, sendo levado até a UPA, onde foi constatada uma fratura no pé direito. E de acordo com o sistema da Polícia Militar, foi constatado o mandado de prisão em desfavor de Luiz Gustavo. O mesmo ficou hospitalizado sob escolta da PM. Fabrício Rafael foi encaminhado à Delegacia de Plantão no centro da Ipatinga para as providências da Polícia Judiciária. O Divã Serafim Menezes, 42 anos, esfaqueado na Rua Nossa Senhora das Graças, próximo ao número 204, na área central da Ipatinga. De acordo com o Boletim Policial, a suspeita do crime, Rafaela Mariana Silva, 32 anos. Os militares da 82ª Companhia foram ao local e Rafaela se entregou voluntariamente, dizendo que Odivan lhe pediu drogas. Em seguida, ficou lhe incomodando e não a respeitou. Relatou ainda que, em outra ocasião, Odivan já teria tomado dinheiro e drogas de outras pessoas no local e, por esse motivo, desferiu uma facada nele. Em depoimento, Odivan relatou que é usuário de drogas, que pediu um pouco de drogas para Rafaela. Ela o negou e ainda lhe esfaqueou no ombro direito e, próximo ao fim, do lado esquerdo, sendo socorrido pelo SAMU até o Hospital Márcio Cunha. A mulher e faca encaminhados à Delegacia para as Providências da Polícia Civil. No município de Coronel Fabriciano, militares patrulhavam pela Avenida Doutor Rubens Sequeira Maia, no bairro Mangueiras, quando, próximo ao número 2086, avistaram a motocicleta vermelha. O condutor presenciou a equipe policial, retirou alguns materiais da cintura e tentou fugir. O suspeito foi abordado, identificado como Francis Júnior, de 20 anos. Segundo a PM, os materiais dispensados por ele foram duas barras e mudinhas da planta maconha. Além de R$ 215,00, a motocicleta Yamaha, de cor vermelha, placa HIS 9661, foi apreendida e o caso encaminhado à Delegacia de Plantão, em Patinga. Durante a operação policial pelo bairro Santa Rita Fabriciano, menor de 16 anos, conhecido no meio policial por tráfico de drogas, foi visto na rua B-18. Notando os trabalhos da PM, dispensou algo e fugiu de bicicleta, mas ele foi alcançado e apreendido. Com ele, encontrado R$ 10,00, o infrator confessou que dispensou droga para sair do flagrante e que o entorpecente ele estava revendendo para um indivíduo de nome Douglas, menor em material, apreendido e encaminhados à Delegacia. Estudantes de 15 e 16 anos foram vítimas de assaltante na Avenida Marechal Cândido Rondô, no bairro Veneza, em Patinga. Vítimas informaram a polícia que se encontravam no Parque Ipanema. Retornavam para suas residências por volta de 20 horas de sábado. Atravessaram a ponte de acesso ao 7 de outubro e foram atacados por um ladrão. Chegou de bicicleta com uma das mãos debaixo da camisa simulando estar armada e anunciou o roubo. Exigiu os celulares. Foi subtraído da vítima mais velha com celular de 10 reais. A vítima de 15 anos negou entregar o seu aparelho e o bandido sacou da cintura uma chave de fenda e aplicou um golpe na cabeça do adolescente. Após o delito, o criminoso fugiu rumo ao campo do bairro Novo Cruzeiro. A vítima ferida com um corte no couro cabeludo vem caminhada à UPA e a polícia segue em rastreamento na tentativa de identificar e prender o marginal. Policiais da Central de Operações do 14º Batalhão recebendo informações na noite de sábado que no bar do Moreira situado na rua Pedras Preciosas no bairro Iguaçu havia ocorrido o disparo de arma de fogo que o autor havia saído do local em um veículo picafe Hilux de cor prata com jet ski acoplado na carroceria. de imediato foi montado o circo e o veículo Toyota Hilux prata de placas BVS 7829 foi abordado pelos PMs do Setor 7 na Monteiro Lobato no Cidade Nova. O condutor identificado como Elidio Fernando 29 anos feitas músicas no interior do carro e encontrado uma arma de fogo um APT calibre .40 municiado foram observados pelos militares sinais de embriaguez não abordado como odor etílico e olhos avermelhados. Elidio alegou ter usado bebida alcoólica durante a tarde na Lagoa Silvana o teste do etnômetro constatou embriaguez como resultado 0.64 miligramas na contraprova 0.56 veículo foi apreendido removido ao pátio credenciado no bar do Moreira testemunhas relataram que houve o desestendimento entre Elidio e outro indivíduo e que o preso foi ao carro e saiu de arma em punho fez o movimento de acionamento do gatilho porém a arma não disparou as pessoas que estavam no bar começaram a lançar objetos contra um autor que se retirou do local o caso encaminhado para as providências do delegado de plantão na regional no centro de Ipatinga durante o patrilhamento pelo bairro Júlio Kubitschek em Coronel Fabriciano os militares receberam informações anônimas que na rua Geraldo Rodrigues Soares havia um cidadão negro trajando bermuda jeans sem camisa ele praticava a venda de drogas que o mesmo estaria portando arma de fogo a guarnição de Netuno 1 deslocou até a referida rua onde foi avistado o denunciado percebendo a presença policial dispensou uma sacola e saiu em fuga pulando diversos muros e residências mas o suspeito foi alcançado ele ainda reagiu e tentou desferir socos e pontapés contra os policiais sendo necessário o uso de técnica de contenção e imobilização para algemá-lo o suspeito foi identificado como Michael Douglas Martins de Araújo 20 anos o objeto dispensado por ele era uma garruxa calibre 22 sem munição no interior da sacola branca uma porção de maconha Michael Douglas encaminhado a UPA 2 foi medicado e liberado e depois encaminhado para a delegacia populares fizeram denúncia via 190 informando a sala de operações do batalhão de Fabriciano que na rua regional do Antônio Torres no bairro São Cristóvão um adolescente de 16 anos envolvido em tráfico homicídio e tortura e um maior identificado como Caio Gabriel de 20 anos estariam preparando entorpecente para a revenda os militares foram ao local denunciado e o adolescente fugiu pelos fundos deixou cair ao solo duas puxas de maconha em contato na residência onde o infrator saiu o proprietário autorizou buscas no segundo andar sendo apreendido 625 gramas de cocaína três tabletes de maconha três balanças de precisão plástico para embalar entorpecente e pinos vazios para embalar cocaína perguntado sobre a droga localizada o proprietário respondeu que não sabia quem alugou o andar de cima para um indivíduo não sabia também o nome e nem tinha contato do suposto inquilino o caso foi encaminhado da delegacia de plantão para uma melhor investigação da polícia civil na madrugada de ontem durante a realização da operação batida policial no Betânia os militares receberam informações que um indivíduo de cor branca estatura mediana com tatuagens na perna e no braço estaria realizando tráfico de drogas na rua Gênova próximo ao número 41 ao chegarem ao local foi possível visualizar uma pessoa sentada no sofá velho que estava na calçada o denunciado percebendo a presença da PM levantou rapidamente pegou um objeto que estava no sofá e saiu correndo para o interior da casa trancou a porta e foi direto ao banheiro em seguida começou a dar descarga dando a entender que estava dispensando alguns objetos foi necessário romper a porta e fazer a detenção do suspeito que é menor de 17 anos foram localizadas três buchas de maconha um celular totalmente danificado pelo menor infrator com o intuito da PM não extrair seu conteúdo o infrator encaminhado a delegacia com os materiais apreendidos operação em combate ao tráfico de drogas do bairro Iguaçu em Patinga e segundo o boletim da PM houve denúncias via copom de um cultivo de maconha no quintal de uma residência na rua Guajajaras 287 os policiais foram ao local para averiguar e foram recebidos pelo morador com as iniciais MJB de 18 anos fizeram uma revista mais detalhada localizaram 15 pés de maconha 7 buchas e uma porção da mesma substância além de dois cartuchos de arma calibre .40 produtos apreendidos e o denunciado encaminhados à delegacia de plantão em Coronel Fabriciano na madrugada de hoje policiais militares realizavam a operação batida policial pela área central e depararam com um suspeito na rua Piracicaba sentido Pedro no Alasco ao avistar a viatura policial ele retornou entrando na rua 13 de maio sendo abordado próximo ao número 119 o rapaz identificado como Rodrigo Hebert de 29 anos ao ser revistado foi flagrado com 8 pinos de cocaína e de acordo com a PM ele foi encaminhado à delegacia para as providências da polícia civil militares tomaram conhecimento que um rapaz de nome Igor Vitor Dias dos Santos de 24 anos vulgo Caveirinha conhecido no meio policial por envolvimento em crimes contra a vida estaria arquitetando vingança contra rivais no Morro Santa Rosa no Alto do Betânia que o mesmo estava portando uma arma de fogo para um possível confronto foi desencadeada uma operação pela equipe policial e os militares da companhia 143 abordaram o tal Caveirinha na rua Bolonha próximo ao número 27 ele realmente portava um revólver 32 municiado com seis cartuchos recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia durante abordagens e verificação de denúncias de populares os militares receberam informações que o indivíduo conhecido como Cleitinho estaria na rua Bical no Morro Santa Rosa guardando armas e drogas para indivíduos envolvidos em homicídios quando da chegada dos militares ao endereço da denúncia Cleiton Vinícius Silva vulgo Cleitinho de 18 anos tentou fugir pulando telhados e muros ele foi perseguido e preso com uma porção de crack realizadas buscas no local onde o mesmo se encontrava e foram apreendidos uma espingarda calibre 22 uma garruxa de fabricação caseira calibre 36 várias munições e apetrechos para a fabricação de armas Cleiton Vinícius foi preso e conduzido à delegacia de plantão para as providências da polícia civil atenção Itatinga e região promoção de arrebentar com os preços altos Gildomar Baterias baterias KF a partir de cento e dezenove noventa a base de troca eu disse bateria KF cento e dezenove noventa a base de troca baterias tudo com preço super especial não compre bateria para o seu carro antes de passar no Gildomar Baterias JK oitocentos e oitenta Jardim Panorama tela entrega três oito dois um oitenta e oito setenta fabricando três oito quatro um cinco sete nove oito promoção Gildomar Baterias Funerária Nova Aliança com você no momento mais difícil a maior estrutura do Vale do Aço com salas de velório e velório online traslado nacional e internacional veículos fúnebres especiais serviço disco e coroa além de planos assistenciais com preços especiais atendemos as seguradoras Funerária Nova Aliança atende em todo o território nacional Avenida Londrina quatrocentos e noventa no Veneza três oito dois quatro trinta e três trinta e três acesse o site www.funerarianovaliança.com.br Bateria KF a força que seu veículo precisa há mais de mil e nove anos de tradição no mercado brasileiro chegando agora ao Vale do Aço tem mais energia nas partidas porque é produzida com a mais avançada tecnologia e garante qualidade superior Bateria KF você encontra com exclusividade a partir de cento e dezenove noventa base de troca no Chutomar Baterias JK oitocentos e oitenta Jardim Panorama em Patinga 3821-8870 Bateria KF Insecondary KF Exigenda oitocentos e oitocentos que é mais do récited e só